Você aí sabe quem é o melhor driblador jovem do mundo todo? Se você falou Vinícius Júnior, você tá correto! O estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, CES, informou que o atacante do Real Madrid atualmente é o melhor driblador na categoria Sub-23, falando que Vinícius Júnior registra um drible bem-sucedido a cada 15 minutos e 32 segundos, tendo 50% de sucesso em jogos de alta competitividade. O levantamento foi divulgado no começo dessa semana e somente levou em conta nomes que jogaram mais de 1.500 minutos nas ligas nacionais no último ano. Completando o top 10, ainda temos Ângelo dos Santos em segundo lugar, Jamal Muziala do Bayern de Munique em terceiro, Mohamed Kudos do Ajax em quarto, Rodrigo do Real Madrid em quinto, Luiz Henrique do Real Betts em sexto, Cavarizquelia do Napoli em sétimo, Buonanotti do Brighton em oitavo, Nico Williams do Bilbao em nono, e Phil Foden do City em décimo lugar. Vinícius Júnior realmente está arrebentando, principalmente com os adversários, arrebentando com seus dribles, gols, o cara está jogando o fino do fino lá na equipe do Real Madrid. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Hoje foi oficializada a venda da SAF do Bahia lá para o Grupo City, Liverpool já iniciou negociações com Alex McAllister, vou te falar também sobre Messi, Paris Saint-Germain, e muito mais coisa interessante. Mas antes, eu queria te falar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixa o aplicativo, você escolhe seu time do coração, e também os campeonatos que você quer acompanhar. Aproveita que está rolando o Brasileirão, e lá você consegue ver os melhores lances das partidas. Então vai lá que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Lá também você consegue acompanhar as últimas transferências, e ver vídeos muito interessantes, sobre curiosidades e outras coisas mais, tá? Então, está esperando o que? Vai lá baixar o OneFootball, ele é totalmente gratuito, vou deixar o link na descrição, e também está aparecendo o QR Code aí na tela. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Após cinco meses depois dos sócios terem aprovado a venda de 90% da SAF do Bahia ao Grupo City, hoje todo o processo foi concluído, e agora oficialmente o Bahia se tornou o 13º clube do Grupo City. Inclusive, nessa quinta-feira rolou o evento para a formalização pública do processo, que estava em andamento desde o ano passado, e o evento contou com a presença do CEO, Ferran Soriano. A venda de 90% da SAF já estava aprovada desde dezembro, e portanto o grupo já participou diretamente da montagem do elenco para a atual temporada. Só para relembrar a vocês, o Grupo City se comprometeu a aportar 1 bilhão de reais do Bahia da seguinte forma, 500 milhões para compra de jogadores, 300 milhões para pagamentos de dívidas, e 200 milhões para infraestrutura, categorias de base, capital de giro, entre outros. A passagem de Alex como técnico do Havaí não durou muito tempo, e hoje a sua demissão foi oficializada. Ele não resistiu à derrota sofrida para o Vila Nova por 3x0, lá na ressacada pela quarta rodada da Série B, e inclusive ele nem sequer chegou a dar entrevista coletiva após a partida. Ao todo, o Alex ficou no comando do Havaí por 18 jogos, onde obteve 40% de aproveitamento, somando 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Fora isso, o Havaí foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense, para o Criciúma, e também foi eliminado na Copa do Brasil, para o Retro, ainda na primeira fase. O Atlético Goianiense quer Alberto Valentim, para o lugar de Mozart, que foi demitido na última segunda-feira. Inclusive, o Portal GE informou que o presidente Adson Batista, já entrou em contato com o técnico que está livre no mercado, e a intenção é finalizar a negociação ainda nesta semana. Para que então, Valentim já esteja à beira do gramado, na próxima segunda-feira, contra Londrina, pela quinta rodada da Série B. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias, para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, e também o link do meu novo canal de futebol. Lá vai rolar muita curiosidade, listas, reacts e mais, tá? Aqui vai ficar as notícias, e lá vai rolar tudo de futebol, sem ser notícia. Então, eu te convido a você ir lá se inscrever. Alexis McAllister é um dos nomes pedidos por Jürgen Klopp e a diretoria do Liverpool, e os Reds já iniciaram as negociações para contratá-lo. Hoje, Fabrício Romano informou que o Liverpool já teve uma reunião com o staff do argentino, onde apresentou o projeto do clube para ele, e também fez a proposta financeira a Alexis McAllister, com valores de salário e bônus por metas atingidas. Por enquanto, ainda não há nada avançado, e assim que eles tiverem o sim do jogador, aí os Reds vão iniciar as tratativas com o Brighton. Alexis já está pronto para dar o próximo passo na carreira, e espera resolver o seu futuro ainda no final de maio, ou, no máximo, no começo de junho. Alexis McAllister é apenas um dos nomes indicados pelo técnico Klopp à diretoria do Liverpool. Eu já contei para vocês que o Klopp deseja contratar de 2 a 3 mil campistas nessa próxima janela. O Alexis McAllister é um ótimo nome, conhece muito bem a Premier League, foi campeão do mundo pela Argentina, jogou bem, vem jogando bem também pela equipe do Brighton, se destacando. Então, é um nome bem interessante para chegar no Liverpool. É um cara jovem, que como eu falei para vocês, conhece muito bem o campeonato inglês, e pode evoluir muito sob o comando do técnico Klopp. Quero saber a sua opinião. Alexis McAllister lá nos Reds, seria uma boa? Fala é! Ferran Torres está na lista de transferíveis do Barcelona, e dois times da Premier League já se interessaram por ele. De acordo com o programa TalkSport, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, é um admirador de longa data de Ferran Torres, e por isso gostaria de trazê-lo aos Gunners no meio do ano. Outro clube interessado também é o Aston Villa, que contratou o diretor do Barcelona, Mateo Alemani, e espera que ele ajude nas conversas para trazer Ferran Torres. Atualmente, o jogador está avaliado em 30 milhões de euros, porém, o Barcelona espera receber um pouco mais que isso para negociá-lo. Nessa atual temporada, ele soma sete gols, e duas assistências em 41 jogos pelo time catalão. Eu já contei para vocês que o Barcelona tem que fazer muitas vendas nessa próxima janela, para conseguir diminuir o teto salarial, também fazer uma grana em caixa, para conseguir trazer novos reforços, e repatriar Lionel Messi, que é o grande sonho do presidente Juan Laporta, e também da torcida. Ontem eu contei para vocês que o Newcastle já se analisou com uma proposta verbal de 80 milhões de euros pelo Rafinha, e quem pode sair também é o Ferran Torres. Os dois até estavam na lista de transferíveis, que foi divulgada pelo jornal Mundo Deportivo. O Arsenal também se interessa pelo Rafinha, então poderia até trazer os dois, se conseguir uma promoção do Barça. Leve dois, pague um, estou brincando, tá? Mas o Arsenal se interessa realmente, e se fizer uma oferta interessante, quem sabe? Na sua opinião, se o Ferran Torres voltar lá para a Premier League, você preferia ver ele aonde? No Arsenal, ou lá na equipe do Aston Villa? Fala é! Agora que todos sabem que Messi não ficará no Paris Saint-Germain, a corrida pela sua contratação começou, e temos um novo interessado em contratá-lo, que é a equipe do Newcastle. De acordo com o Jornal Esporte, os McPs querem reforços de qualidade, visando que vão disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. E uma das prioridades é trazer um atacante que atue mais pelo lado direito do campo, onde outro alvo que eu contei para vocês é Rafinha. Barcelona é mais um interessado em Messi, e o presidente da La Liga hoje falou o seguinte, sobre essa possibilidade. Se o Barcelona contratar Léo Messi, seu salário será menor do que ele ganha no Paris Saint-Germain. O seu regresso agora está condicionado à venda de jogadores. Acho que o Barça vai ganhar muito dinheiro, com a venda de jogadores neste verão. Então o próprio presidente da La Liga, o Javier Tebas, hoje confirmou que tem que fazer bastante venda para conseguir trazer o Messi de volta. Se eles conseguirem vender o Ferran Torres por uns 40 milhões, e mais o Rafinha por uns 80, que é a oferta do Newcastle, já dá 120 milhões. É uma baita grana para a equipe do Barcelona. Só que como eu falei para vocês, por enquanto não tem nada formalizado em papel. A proposta do Newcastle é apenas verbal. Agora voltando em relação a Messi, já foi divulgado que nos próximos dias o pai dele vai ter uma reunião com o Inter Miami para ver o projeto do time da MLS. Também tem a oferta do Alilau, que já ofereceu 400 milhões de euros por ano de salário, o que faria de Messi o jogador mais bem pago do mundo. O City também está de olho. E agora, como foi divulgado pelo Jornal Esporte, o Newcastle também. Sinceramente, para mim, dessas possibilidades, eu acho que o Messi vai acabar parando no Barcelona. E, já que eu falei sobre isso, está rolando nas redes sociais uma atualização da tatuagem do Messi, onde recentemente ele tatuou na sua perna o símbolo do Barça. Então, o pessoal nas redes sociais já começou a especular que ele está doido para voltar, que certeza que ele vai fazer de tudo para chegar no Barcelona. Você está confiante que ele vai voltar para o Barça no meio do ano? Ou você preferia que ele tivesse outro destino? City, Newcastle, Alilau, Inter Miami, o que você acha? Fala aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou!